É o vilão dos fluxo, te levando pro Mandelão Na favela do Poelic, mano Vou botar, eu vou botar Ela tá naquele clima Ela tá naquele clima Tá utilizando na pica dos trios Senhoras e senhores A partir desse exato momento Na favela do Poelic, mano Vou botar, eu vou botar, eu vou botar Eu vou botar, eu vou botar Eu vou botar, eu vou botar Eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar Eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar